O altar de feras vindo buscar Os segredos da cura da terra obscura Virar, virar, virar Virar, 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 virar Vindo para alguém que eu tinha no presente Só que eu tenho que continuar Virar de país da transcendente 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 Jornal O altar de feras vindo buscar O altar de feras vindo buscar A cruz da rução Jornal Meu cunhada já me deixou de cumprir E tu há dos filhos de Bahia Quando eu não soube a cansa da tua ira Da tua ira Vem cunhada, vem a luz do mundo Vem cunhada, vem a luz do mundo Vem cunhada, vem a luz do mundo Dança com a cabeça do inimigo Dança com a cabeça do inimigo Vem cunhada A Música Esqueci do tempo de tu alça, o espírito de barreira Seu anjo sobrecaga a caixa da paeira Da tua ira, da tua ira Vem, venha, luz do mundo Vem, venha, luz do mundo Vem, venha, luz do mundo Basta da cabeça do inimigo 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 Não é só o inimigo!